Olá pessoal, um salve pra você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube. No vídeo de hoje iremos falar sobre o pau-brasil, que, sem dúvida, é a madeira mais importante da nossa história. Vamos só rodar a vinheta e depois vamos contar toda essa história em detalhes. E se você ainda não segue o nosso canal, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho para ser informado todas as vezes que nós publicarmos vídeos novos aqui no YouTube. O pau-brasil foi o responsável pelo primeiro ciclo econômico do nosso país. Durante muito tempo, o pau-brasil foi o produto local mais precioso para os portugueses que o vendiam na Europa, onde era usado para se extrair a brasilina, um corante vermelho empregado no tingimento de tecidos, que era usado no manto de reis e nas roupas exclusivas da realeza. O pau-brasil foi mencionado, pela primeira vez em 1648, pelo naturalista George Mark Graf, em História Natural do Brasil, que, juntamente com o médico Guilherme Piso, compôs a missão científica e artística organizada por João Maurício de Nassau ao Nordeste. Mas quem primeiro classificou botanicamente o pau-brasil, foi o naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck que, em 1789, estudou e descreveu cientificamente o pau-brasil e o denominou de Césalpina equinata, sendo os termos Césalpina em homenagem ao botânico e médico André Césalpino, e equinata por ser uma árvore que possui acúlios no tronco e nos galhos. Acúlios são estruturas pontiagudas, comumente confundidas com espinhos. Um estudo publicado em 2016 comparou sequências de DNA do pau-brasil com as de 200 outras plantas geneticamente próximas, também provenientes dos trópicos, e revelou que a árvore brasileira pertence a uma linhagem evolucionária única, o que lhe permitiu o direito de ter um gênero próprio, pau-brasilha, ficando a espécie, pau-brasilha equinata. O pau-brasil é uma espécie que ocorre naturalmente do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Norte, espécie litorânea, e não das matas do interior do Brasil, tanto que logo foi encontrada pelos descobridores após a sua chegada. Na Amazônia nunca houve pau-brasil. Por lá, vende-se alguns artefatos de madeira vermelha, como se fossem de pau-brasil, mas quem compra está levando gato por lebre, pois trata-se de pau-rainha ou murapiranga, duas madeiras também de cor vermelho intenso. Uns dizem que a palavra Brasil deriva da palavra portuguesa brasa ou braseiro, referência comum em algumas publicações. Em outras, faz-se menção ao termo celta-brezaio, que era um produto obtido das cinzas e que também remeteria a vermelho, e a a lenda da ilha de Rai Brasil. Local que chegou a constar em mapas entre os séculos XIII e XV, sendo situada geralmente ao oeste da Irlanda. Adeptos dessa teoria sugerem que o nome Brasil seria uma referência a essa ilha de lendas europeias. Os franceses da Normandia, que logo após o descobrimento se tornaram os primeiros traficantes de pau-brasil para a Europa, batizaram com esse nome a preciosa madeira vermelha que aqui vinham buscar. A palavra Brasil difundiu-se a tal ponto que, segundo o historiador João Ribeiro, Brasil na verdade é um galicismo, o primeiro galicismo da língua brasileira. Mas a madeira de pau-brasil recebeu outros nomes ao longo da história. Ibirapitanga, do tupi, e mirapitanga, que significa madeira vermelha. Arabutã, Araboutã e Ourabutã, dados pelos autores franceses Tévet e Lerre. Fernambucoos, conhecido por este nome na Europa. Sapanrose, denominação da espécie procedente da Ásia. Boa-Bresil, França. Brasil Ud, ingleses. Angico, no Piauí, essa, denominação de origem africana. Outros ainda, Lenho Rosso, na Itália, Bahia Ud, Brazilian Rose. Inicialmente o Brasil não se chamava assim. Recebeu diversas denominações. Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra da Vera Cruz ou do Brasil, Terra do Pau Brasil, Terra de Santa Cruz, Terra do Brasil. Terra Santa Cruz do Brasil e só a partir daí Brasil. O curioso é que ser brasileiro era estar envolvido na exploração do Pau Brasil, era uma atividade laboral, uma espécie de profissão, assim como marcineiro, carpinteiro, ferreiro. Não era um gentílico. Ser brasileiro não era pertencer a uma nação, como os italianos, americanos ou portugueses, franceses, japoneses. O Pau Brasil foi a árvore que deu nome ao nosso país, que nos tornou brasileiros. O interesse pelo Pau Brasil na época da colônia, era a extração do corante vermelho do cerne de sua madeira. Os índios naquela época já usavam a tinta natural para tingir penas e outros artefatos. Mas ainda não conseguiam cortar a árvore, pois não dispunham de metais. Ateavam fogo à sua base, controlando as chamas até que queimasse o suficiente para que fosse possível deitá-la abaixo. Devo começar pela descrição de uma das árvores mais notáveis e apreciadas entre nós, por causa da tinta que delas se extrai, o Pau Brasil, que deu nome a essa região. Essa árvore, a que os selvagens chamam Arabutã, esgalha como o carvalho das nossas florestas e, às vezes, algumas há, tão grossas, que três homens não bastam para abraçar-lhes o tronco. O âmago encarnado do Pau Brasil, além de servir para obras polidas de marcenaria, e ter longa duração na construção de casas, era consumido essencialmente nas tinturarias, comprado pelas nações Fabris, em atenção à abundância da tinta que dele se extrai. O vermelho era, até então, um corante raro na natureza e caro para ser obtido. Usava-se até moluscos e crustáceos para a obtenção do vermelho para atingir roupas. A Europa se encantou com a gama de cores que podiam ser obtidas com a brasilina. Dependendo do pH usado na solução em que se mergulhava as lascas e o pó da madeira obtinha-se um tom diferente, do alaranjado até o vermelho intenso, cor de vinho e, até mesmo, a cor roxa. O escritor Eduardo Bueno nos conta que os primeiros documentos que dão conta do comércio de Pau Brasil, datam do ano de 1085, numa vila francesa chamada Saint-Homer, onde se lê numa nota da alfândega, quer cabercil ou carga de Brasil, o pau de tinta. O pau Brasil é muito parecido nas qualidades com um parente da longínqua Sumatra, donde se extrai também a tinta de mesma cor. Em seu livro, Marco Polo escreve, neste país, o Brasil que utilizamos cresce em grande abundância. O pau Brasil foi levado para Lisboa já na primeira expedição exploradora da costa de Santa Cruz. O pau de tinta foi a primeira atração mercantil da colônia que surgia em 1500. Dom Manuel, rei de Portugal estava mais interessado nas riquezas da Índia, e se desinteressou pela terra de Santa Cruz, dividindo as terras recém-descobertas em lotes, arrendando o litoral no sistema de capitanias hereditárias, o que durou três décadas. Fernando de Loronha ou Noronha foi um dos arrendatários que mais se destacou no comércio de pau Brasil, tanto que aquela expressão que designava o pau Brasil na Europa, que falamos há pouco, vem do seu nome, pois os, em alemão, significa madeira, a madeira do Fernão. E dizem que essa expressão, fernambucoous, deu origem depois ao nome do estado de Pernambuco. Além da exploração portuguesa, corsários franceses, ingleses e até espanhóis, retiraram navios carregados de pau Brasil das terras tupiniquins. Quando os colonizadores chegaram, os índios automaticamente entraram na era do metal, usando as ferramentas que obtinham com os portugueses, franceses e outros que chegavam. O carregamento da madeira era enviado para Portugal e, de lá, a matéria-prima era despachada para Antuérpia, na Bélgica, de onde seguia para os principais consumidores, a Inglaterra, Alemanha e Florença, na Itália. A exploração era monopolizada pela coroa, sendo que, mesmo após a implementação das capitanias, seus donos não podiam explorar a madeira, nem tão pouco impedir que representantes da coroa o fizessem. O monopólio da coroa portuguesa sobre o pau Brasil teve existência curta, pois a França, Inglaterra, Holanda e Espanha passaram a participar das atividades extrativistas ajudados pelos índios, que trabalhavam em troca de quinquilharias. Como a exploração do pau Brasil tornava-se cada vez mais descontrolada, em 12 de dezembro de 1605, o rei Felipe II de Portugal, conhecido também por Felipe III da Espanha, assina e promulga o regimento do pau Brasil. Este perdurou até depois da independência do Brasil. E toda pessoa, que tomar mais quantidade de pau de que lhe for dada licença, além de o perder para a minha fazenda, se o mais que cortar passar de 10 quintais, incorrerá em pena de 100 cruzados, e se passar de 50 quintais, sendo peão, será soltado, e degradado por 10 anos para Angola, e passando de 100 quintais morrerá por ele, e perderá toda a sua fazenda. A Brasilina, princípio colorífico do pau Brasil, foi isolada por Michel Eugène Chevrolet, diretor da famosa fábrica de tapetes Gobela, em 1808. Coube a Robert Robinson, Prêmio Nobel de Química de 1947, o privilégio de chegar à estrutura química da substância responsável pela cor vermelha do pau Brasil. Atualmente restam alguns trechos de Mata Atlântica onde ainda existem as últimas árvores nativas de pau Brasil. Ainda assim, a espécie continua ameaçada por exploradores ilegais que vendem a madeira para o mercado internacional de instrumentos musicais. Em 1775, em Paris, François Tourte projetou o primeiro arco de violino com a madeira do pau Brasil, pois considerou a madeira ideal para essa finalidade. Até hoje a madeira de pau Brasil é procurada no exterior pelos arqueteiros para a confecção de arcos, pois é a única que reúne características ideais de ressonância, densidade, durabilidade, beleza, capacidade de curvatura, peso e qualidades acústicas. Estas características favoráveis, são o resultado de sua arquitetura anatômica específica e, claro, a presença da Brasilina, substância que só é encontrada nesta espécie, com características químicas que permitem a melhor propagação das ondas sonoras. O Dia do Pau Brasil foi criado em dezembro de 1978 com a Lei 6.607, que definiu a espécie como árvore nacional, e o dia 3 de maio como sua data comemorativa. É uma data em que se busca conscientizar as pessoas para manter os últimos refúgios de mata em que o Pau Brasil ainda se encontra nativo. Apesar de ser a árvore mais importante da nossa história, são poucos os brasileiros que sabem reconhecê-la ou que a têm plantada na porta ou no quintal de casa. Desde 1992, o Pau Brasil figura na lista oficial da flora brasileira ameaçada de extinção. O Pau Brasil representa a riqueza que, como brasileiros, nunca pudemos usufruir. Nunca tivemos móveis de Pau Brasil, nunca vestimos as roupas vermelhas tingidas com o seu corante, não temos plantios silviculturais de Pau Brasil, enfim, a árvore que nos tornou brasileiros foi retirada muito cedo do nosso convívio, só restando a sua história. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e compartilhe-o em suas redes sociais. Envie o seu comentário, pergunta ou sugestão sobre o nosso vídeo de hoje. E se você ainda não é inscrito aqui no conhecendoamadeira.com, clique no botão abaixo e inscreva-se. Ative o sininho e assim sempre que tiver vídeos novos você será lembrado. Obrigado por nos acompanhar aqui no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho